Meditações Diárias Olá querido, me chamo Luiz Valério, sou missionário aqui em Tubarão, Santa Catarina. Segundo os Coríntios 12,9 diz, A minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema não é quando nos sentimos fracos, o problema é quando nos sentimos fortes demais. É quando nos sentimos fortes demais que nós oramos pouco. É quando nos sentimos fortes demais que dependemos pouco de Deus. Quando nos sentimos fortes demais, fazemos as coisas do nosso jeito. E esse é o problema. Por isso Deus muitas vezes permite situações de sofrimento, para que a gente enxergue a nossa limitação. Às vezes desapontamento com pessoas, para que a gente possa aprender o caminho da dependência dele. Por isso querido, se você está vivendo algo assim, não desanime. Deus tem interesse em que você seja fraco o suficiente para que dependa dele. E hoje você possa buscar em Jesus a sua força. Você possa buscar em oração essa dependência crescente de Deus. Deus te abençoe. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Meditações de abençoe. Meditações de abençoe. Meditações de abençoe.